Oi galerinha, eu sou o Caio. Vim aqui te contar tudo que aprendi sobre o coronavírus para acabar com seu medo. Esse tal de coronavírus que estão falando é um primo da gripe e do resfriado, mas ele é bem mais forte. Ele é um bichinho bem pequeno que nós nem vemos, mas que pode deixar a gente bem doentinho. Ele se esconde nas nossas mãos e depois entra nos olhos, nariz ou boca, quando tocamos no rosto. Algumas pessoas mais velhinhas, como o vovô e a vovó, e até outras pessoas que já têm alguma doença, podem ficar ainda mais doentes, porque já têm uma saúde mais fraquinha. Esse bichinho coronavírus pode passar de uma pessoa para outra sem a gente nem perceber. Por isso, temos que tomar bastante cuidado. Você deverá ficar alguns dias em casa, sem ir à escola e sem sair para brincar, até tudo isso passar. Mas não se preocupe, seus pais vão cuidar bem de você e logo logo todos os bichinhos de coronavírus vão morrer e tudo vai voltar no normal. Até lá, é muito importante que você se cuide evitando tocar no rosto, nariz e boca, lavando sempre as mãos. Você pode até cantar uma musiquinha enquanto faz isso, que tal? Se você estiver tossindo ou espirrando, cubra a boca e o nariz, com um lenço ou com um antebraço. Nunca com as mãos. Evite ficar muito próximo das pessoas, abraçar e beijar, até que esse vírus passe. E espere para visitar o vovô e a vovó quando for mais seguro para eles. Como eu já disse, eles são mais fraquinhos para lutar contra esse bichinho. Se eu, você e todo mundo fizermos a nossa parte, logo logo tudo ficará como antes e estaremos todos bem. Um grande abraço, galerinha!